Música Vamos começando então com a vitória do Atlético, título do primeiro turno, hoje à tarde no Valdemiro Wagner, 3x1 para cima do Paranavaí. Aí penalidade né Ribas, em cima do Furlan. Pênalti. Penalidade máxima, aliás o Bruno Furlan fez um grande jogo viu, fez uma partida muito boa, participou diretamente dos dois gols, aí a cobrança do Bruno Mineiro, o gol saiu já 3 minutos no primeiro tempo. Mudou completamente o panorama né, o time visitante com mais qualidade, bem superior tecnicamente, abre o placar com 3 minutos de jogo, aí quebra o time local né. Golaço do Ligueira, que se machucou, nesse lance, a hora que ele impulsionou o corpo ele teve uma contratura muscular. Saiu machucado? Uma distensão, saiu machucado, teve uma distensão na perna direita, na coxa direita né, saiu machucado, você vê que ele cabeceia, ele já fica no chão, já fica ali no chão. O Ligueira aqui de novo fez uma grande partida, muito boa a partida do Ligueira. E o Atlético dominou o jogo inteirinho né, Crispim? E o Harrison entrou bem pelo jeito? Entrou muito bem, com personalidade, olha o toque do Marcinho nesse gol do Harrison né. Crispim, chama a atenção o estado do gramado né. Lamentável. Lamentável, uma vergonha né, uma vergonha. O ano passado era o de Arapongas né, agora... A gente, não é nem questão de comparar viu, Percy e Crispim, não é nem questão de comparar, mas um pouquinho antes desse jogo eu estava vendo a decisão da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, lá no estádio do Wembley. Meu Deus do céu, aí termina o jogo do Ligueira, poxa, a gente vê um gramado desse, pelo amor de Deus, uma vergonha né. Não tem a menor manutenção né. E as equipas não podem nem alegar tempo nem nada. Tem o ano inteiro né. Tem o ano inteiro para cuidar do gramado, sabe, não cuida, sabe. O estádio do Paranavaí até que está relativamente bom, é um estádio grande. E é um estádio novo né. Sim, estádio novo, estádio grande, capacidade aí para 25 mil pessoas, agora o estado do gramado é lamentável, vergonhoso né. E o Paranavaí pelo jeito está encomendado também né, juntamente com o Irati né. Esse garoto, inclusive as emissoras de rádio dizendo que tem time grande já, aquele Curitiba de olho nesse garoto, o Esdras. É, mas o Curitiba negou, não confirmou nenhum interesse. Ele entrou muito bem, então no segundo tempo, no time do Paranavaí, muito bom lateral, excelente jogador. E foi o Marcelo ali? Foi o Marcelo, já no finalzinho do jogo perdeu essa chance. Os destaques de hoje, né, Crispino do time do Atlético, o Bruno Furlan jogou muito bem, depois se machucou aliás. O mesmo problema do Ligueira, o Furlan saiu sentindo uma fisgada na coxa direita. Ligueira fez uma grande partida, vinha jogando muito bem, sabe jogar futebol, fez o gol e se machucou exatamente no lance do gol. Aí o Harrison entrou de novo muito bem na partida. E o goleiro Rodolfo, que fez um partidaço, fez um partidaço o goleiro Rodolfo. Aliás, o time do Atlético Paranaense fez, no geral, uma partida muito boa, tipo daquela vitória tranquila, viu, Percy? Que nem em momento nenhum foi ameaçada. Não, e era esperado. Hein, Crispim e amigo Fumaça? A questão é a seguinte, né, a gente nota também, Crispim, a questão da quantidade de contraturas que os jogadores estão apresentando, né? Mesmo o Ligueira, no jogo do Atlético, no Curitiba, se vê, a gente tá sem o Anderson Aquino, sem o Leonardo, né, que sequer jogaram, na verdade. Esse, talvez, pela preparação lá na pré-temporada, né? Mas, se veja, é que é inadmissível você ter 11 jogos num período tão curto de tempo também, né? O campeonato estadual, né, sempre cada vez mais comprimido ali, eles colocam a data, né, sempre tão apertado. E aí já começa a temporada com os times estourados fisicamente, já. Pega uma pré-temporada com calor insuportável, como foi o caso dos times que fizeram a pré-temporada do Curitiba, principalmente. Aí, quando vem pra disputar o campeonato, joga dia sim, dia não, praticamente. Não, é duro. Pega um campo como esse. Nossa. Ridículo, ridículo, horroroso. O estado do gramado lá em Paranavaí, quer dizer, são coisas que vão se somando e que acabam causando aí as contusões mais diversas possíveis. Com certeza. Principalmente a questão muscular, né? E os clubes fazem investimento no atleta e ele tem que ficar parado no departamento médio. É verdade. E diga uma coisa, o Rodolfo, de novo, tomou um gol. Tava adiantado o Rodolfo ali, não? Acho que ele foi surpreendido, ele achou que o lateral ia cruzar, né? Porque você vê que ele tá... Lá em Arafongas já tomou um gol assim, né? Tomou um gol parecido, né? Porque quando o Esdras dominou, ele olhou e ele viu o Rodolfo saindo. Quando ele viu que o Rodolfo ia sair, ele meteu por cima, fez um golaço. E foi feliz no chute. Foi feliz. Agora o Rodolfo fez um partidaço. Quando o jogo tava 1x0 ainda, ele fez umas duas, três defesas espetaculares. Fez um partidaço. É, ele veio jogando bem o campeonato. O Marcinho, que entrou no decorrer do jogo, também entrou muito bem. O time do Atlético, eu discordo inteiramente daqueles torcedores do Atlético que criticam o Ramon Carrasco. Discordo inteiramente. Acho que o Ramon Carrasco, pelo que era o Atlético, pelo que ele pegou, né? Pelo que ele pegou, a maneira como ele encontrou o time do Atlético completamente desfigurado, completamente arrebentado, psicologicamente, inclusive. Os jogadores, sabe, pelos cantos, todo mundo cabisbaixo, sem motivação nenhuma. Ele conseguiu reunir o grupo, pegar os jogadores que estavam abandonados, que há muito tempo nem concentravam. Colocou esses jogadores no time. Resgatou os jogadores que estavam, sabe, completamente esquecidos. Montou um time minimamente competitivo e foi campeão do primeiro turno. Eu, na minha opinião, na minha opinião, acho que o Carrasco está fazendo um trabalho muito bom no comando do Atlético. É, isso é indiscutível, né? Não dá para contestar o título do primeiro turno. A união que o Carrasco promove hoje no Atlético Paranaense entre os jogadores, ele só tem que acertar um pouquinho essas maluquices, né? Às vezes coloca o Marcinho lá de atacante referência, Bruno Costa pela direita, enfim. O foguinho de zagueiro, né? Algumas mexidas que ele faz no decorrer da partida também, né? É, o Nieto jogando deslocado pela direita. Pois é. Eu acho que ele vai acertar, né? Agora, como um comparativo, né? Porque o comparativo sempre é inevitável, né? Isso que o Fumaça falou, quer dizer, o Carrasco, que era uma incógnita, né? Não fala nem sequer a língua do nosso país, né? Pega um time recém-rebaixado para a segunda divisão, esfacelado ali, porque a moral vai ali embaixo, aquela coisa toda, né? Montou um time, cara. Se com as invencionistas ou não, ele montou um time. E aí, eu contraponho ao treinador Marcel Oliveira, né? Que ele tinha um time montado na mão quando chegou no Curitiba, bem montado pelo Unifranco, deu continuidade àquele trabalho, que era um trabalho natural. Houve a desmontagem daquele elenco, claro, que estava encaixado, né? E aí, pela primeira vez, nós precisávamos que o nosso treinador, atual treinador, remontasse o time, né? Para que pudesse fazer frente. Quer dizer, ele fala a mesma língua que os jogadores, né? Quer dizer, ele não tem as mesmas dificuldades. O time está na Série A, não teve o baque do descenso, estava tudo certo. E a partida que o Fumaça se remeteu com relação a onde eu também concordo que o Curitiba perdeu o primeiro turno, que foi no Alto da Glória contra o Rio Branco, foi a maior prova de como o Marcelo Oliveira conseguiu perder uma partida, que é empatar naquele caso, né? Fez alterações esdrúxulas, piores que a do Carrasco, entendeu? E deu no que deu, Curitiba perdeu o turno naquela partida.